Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, uma conversa muito importante com o engenheiro Roberto Salvador Scaringella. Ele é diretor superintendente do Instituto de Segurança de Trânsito e ocupou vários cargos na administração pública, sempre tratando de trânsito. Vamos conversar com ele especificamente sobre o novo Código de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, que é o nome desse bendito Código Tomara Deus Pegue. Vamos conversar com ele sobre isso. Você vai ter ainda neste programa Chico Buarque de Holanda. Ele foi aí de Mangueira durante o Carnaval. E também o grupo Biquíni Cavadão. E eu volto já já. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Nós estamos aqui com o engenheiro Roberto Salvador Scaringella. A ficha dele aqui é imensa. É uma ficha boa, não é ficha ruim, não. Ele é diretor superintendente do Instituto Nacional de Segurança no Trânsito. Membro do Conselho, diretor da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva e do Instituto de Qualidade Automotiva. E ocupou vários e vários cargos aqui. Se eu falar aqui, o programa acaba e eu não terminei a lista. Ele é o único especialista brasileiro a ingressar no Hall of Fame International dos Estados Unidos como personalidade mundial em segurança no trânsito. O engenheiro e jornalista também. O senhor me contava que foi um acidente na sua vida, mas o senhor é jornalista também. Roberto Scaringella. Um dos motivos que me levaram a trazer o senhor aqui, a convidá-lo, foi um episódio pessoal. O senhor não vai lembrar, mas eu tenho muita consideração pelo senhor. Vejo no senhor um técnico competente, vejo no senhor um técnico que tem visão humanística das coisas. Isso eu comprovei pessoalmente. Um dia, eu morava no centro de São Paulo, havia na rua em que eu morava uma balbúrdia infernal que não se resolvia de jeito nenhum. Era uma da manhã, eu tinha filho pequeno e nada. Liguei para todo mundo, polícia e tal, ninguém resolveu. Eu passei a mão na lista telefônica, liguei para a sua casa, o senhor era diretor do trânsito na época, liguei para a sua casa, era de madrugada, o senhor me atendeu e eu disse, reconheci pela voz, porque eu conhecia da imprensa, e eu disse, é o engenheiro Roberto? O senhor disse sim. Eu falei, desculpe, o senhor devia estar dormindo, mas eu não. Não consigo, porque aqui é uma balbúrdia, por favor, toma uma providência. E cinco minutos depois, apareceu todo mundo ali, ligaram para a minha casa, o doutor Roberto mandou resolver o seu problema, achei isso maravilhoso, porque a função do técnico que presta serviço público é essa. Não sei se o senhor se lembra disso, mas essa é a função. E se não, para quê? Para quê? A gente vai fazer outra coisa. Além disso, eu quero discutir com o senhor a questão do código de trânsito, que está por aí. E antes de mais nada, código de trânsito, cidadania. Que relação a gente pode fazer de uma coisa com a outra? E colocando a língua no meio, porque a língua, a gente sabe, tem a manifestação pelas palavras, mas também existe uma coisa chamada linguagem, os símbolos, os símbolos do trânsito, toda essa dificuldade que é para o brasileiro respeitar essa simbologia, o que quer dizer uma placa, o que não é, o direito do outro, e tudo isso em relação a esse código. Como é que o senhor faria uma análise disso? Olha, a questão do trânsito é uma questão extremamente interessante mesmo. Por quê? Porque não é um serviço público que o poder público tem que se esmerar, e a performance desse serviço é exclusivamente função da performance do poder público, que cuida da sinalização, dos semáforos, etc. O trânsito depende da performance de cada um de nós também, cada motorista e cada pedestre. O trânsito depende muito de uma comunicação. Cada motorista precisa se comunicar com os outros motoristas, avisando o que ele quer fazer. O poder público precisa se comunicar com esse motorista e com esse pedestre. Então, é preciso sempre ter presente, que joga um papel extremamente importante, a linguagem dessa comunicação. E a gente vê muitas vezes que as pessoas não estão suficientemente preparadas para esse tipo de linguagem. Até por um processo deficiente de habilitação de motoristas, ele não consegue identificar o significado claro de placas importantes. Nem sempre o poder público usa um tipo de comunicação adequada. Eu acho que tem uma parte dessa comunicação que é universal. Às vezes a gente vê essas faixas de pano com até orientação para os motoristas, mas há praticamente um discurso lá. Isso é ineficiente. E às vezes uma coisa horrorosa, eu vi a semana passada, eu vi na rua, na Avenida Cidade Jardim, aqui em São Paulo, eu vi uma placa do CET, DSV, uma placa não, uma faixa aliás, que dizia, sinal você para. Sinal você para. Ponto. A vida continua. Sinal você para. O que quer dizer sinal você para? Que língua é essa? Não sei. Também não sei que língua é essa. Por que em algumas esquinas, no poste, existe uma placa em que se lê a palavra pare? Que só não entende quem não quer. Em outros postes, em outras esquinas, existe o famoso triângulo de cabeça para baixo, que pouca gente sabe que significa a existência de via preferencial adiante. que dá praticamente no mesmo que o pare, né? Quer dizer, o cidadão que vê essa placa precisa respeitar a via preferencial, ele não está na preferencial. Por que não se uniformiza isso? Agora, a placa pare, ela é mais radical. Ela, aliás, é uma das placas que precisam ser reabilitadas. Porque ela não existe na prática. Porque ela é ignorada. Ela é ignorada, é ignorada realmente. A placa pare, quando colocada adequadamente, ela requer que o motorista realmente pare. E não apenas fique atento de que ele vai entrar no preferencial, de que ele vai mudar de um estágio para outro. Agora, é a placa mais desrespeitada possível. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho. Eu vou interromper. No próximo bloco eu falo sobre vocabulário. Depois eu volto a conversar com o engenheiro Scarinjela. Muitas e muitas palavras na língua portuguesa têm as chamadas formas variantes, as chamadas formas paralelas. E sempre que isso acontece, as pessoas tentam tomar partido. A certa é esta, a certa é aquela. Por exemplo, juntar a juntar. Fica uma discussão. Como é que é? Como é que não é? Intrincado, intricado. Muita gente acha, por exemplo, se você disser por aí, intricado, um caso intricado, muita gente vai achar que você está errando, que você comeu uma letra. E você não terá comido, não. O caso é intricado ou é intrincado. Tanto faz. Dobradinhas desse tipo existem muitas e muitas. Algumas até surpreendem bastante, como é o caso de floco, que pode ser froco. Ou de flauta, que pode ser frauta. Se você duvidar, consulte um bom dicionário. E você vai ver que eu não estou falando bobagem. Por falar nisso, Chico Buarque escreveu uma canção maravilhosa, chamada Para Todos. E nessa canção, ele mexe com duas palavrinhas que dão o que falar. Vamos lá. E aí E aí Quem é que nunca disse que ela é avoada? Essa mulher é avoada, né? Mas quando alguém diz que passou a tarde avoando, ou que gostaria muito de avoar, as pessoas logo riem e fazem aqueles comentários um tanto quanto preconceituosos. Chico Buarque, nessa letra, usou a palavra avoando. Avoando do verbo avoar. E se você consultar um bom dicionário, vai descobrir que avoar é forma variante de voar. Voar, avoar. Chico Buarque absolutamente tem razão. Aqui a forma existe, está dicionalizada, é perfeitamente possível. Agora, uma palavrinha que o Chico usou aí, e que dá um buchicho danado, é a palavra tataravo. E eu vou tentar ser claro. Vou tentar, porque a coisa é complicada. Existe o pai, o pai do pai é o avô, o pai do avô é bisavô, e o pai do bisavô? O pai do bisavô, popularmente, é chamado de tataravô. Só que, se você procurar nos dicionários, você vai descobrir que existe o trisavô, que é o pai do bisavô. Tataravô é uma confusão. Por quê? Alguns dicionários dizem que tataravô é forma paralela de tetravô. Tetra, quatro. Aquele que seria o pai do trisavô. Outros dicionários preferem aceitar aquilo que o povo fez no dia a dia, e o povo considera tataravô como o pai do bisavô. Então, eu dizia que outros dicionários preferem dar a palavra tataravô, esse sentido que o povo já deu. De trisavô, aquele que é o pai do bisavô. Que confusão, né? Então, se você não quiser, de jeito nenhum, se meter em confusão, pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô. Essa seria a sequência. Tataravô, para alguns dicionários, vale como equivalente a trisavô. Para outros dicionários, é forma paralela equivalente a tetravô, tetravô, que seria o pai do trisavô. Que confusão, né? O Chico preferiu usar aí a forma popular que o povo usa. O povo considera, se você perguntar no meio da rua o que é tataravô, todo mundo vai fazer essa conta aí, vai dizer pai, avô, bisavô, tataravô. As pessoas ignoram o trisavô. É confuso, realmente é confuso, e cada um aí segue o que bem entender. Em termos de registro de dicionário, vale o que eu falei antes. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu volto a conversar com o engenheiro Roberto Scarin, já era especialista em trânsito, nessa coisa tão complicada que é trânsito no Brasil. Eu dizia a ele, antes de começarmos a gravar a entrevista, que existe sempre essa conversa de, tenho orgulho de ser brasileiro, não tenho orgulho, tenho orgulho por isso, tenho vergonha por aquilo. Quando o assunto é trânsito, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Vergonha profunda, profunda, profunda. O senhor falava da placa de pare, da outra placa que indica a via preferencial. Por que o poder público trata tão mal essa questão da sinalização? Por exemplo, por que as placas de trânsito vêm escritas numa língua horrorosa, com acentos errados, com letras trocadas? Por que não existe um cuidado completo em relação a isso, desde a funcionalidade da placa até a correção da placa? Olha, eu acho o seguinte, normalmente esse trabalho é feito por engenheiros. E a gente sabe, eu digo isso muito à vontade, eu sou engenheiro também, que o engenheiro nem sempre dá uma importância que deveria ser dada à leitura, à linguagem. E essa questão da linguagem como um todo no trânsito, ela é extremamente importante, principalmente quando se pretende educar para o trânsito. Eu acho que a gente se acomodou muito a fórmulas de não corra, não mate, não morra, etc. E não se descobriu um tipo de linguagem que, em vez de fazer com que o espectador se dissocie daquilo que está sendo ensinado, ele se associe àquilo. Então, é preciso ter um cuidado não só com o que se escreve nas placas, mas como educar para o trânsito. Essa questão da cidadania mostrar que o motorista, o pedestre, ele não está sozinho. Com a concentração de pessoas e de veículos, você vai ter que ter leis, acordos sociais, para fazer com que seja possível a convivência. Então, ele vai ter que ter um agudo espírito ou sentimento de cidadania para entender que ele tem limites nas suas ações e ele precisa respeitar os outros e, principalmente, até para garantir a sua segurança, ele precisa se comunicar com outro motorista. O senhor não acha que, como sempre, a questão do trânsito não é uma questão isolada? Ou seja, o trânsito no Brasil é ruim? Porque a sociedade brasileira ainda precisa de uma série de avanços em tantos campos e o trânsito seria um deles. Essa nossa selvageria no trânsito é um pouco reflexo dessa selvageria que permeia a sociedade brasileira numa série de aspectos? Saúde pública, por exemplo, educação, essa coisa toda que é trágica no Brasil. Claro, a sociedade não é só violenta no trânsito. Ela é violenta. E ela é violenta no trânsito também. Agora, o que acontece normalmente é o seguinte, que numa situação de dificuldade de deslocamento, num meio extremamente viscoso, que aumenta a irritabilidade, que aumenta a ansiedade, que desencadeia, pode desencadear até atitudes violentas, o trânsito acaba sendo um fator desencadeante de atitudes de risco, de atitudes violentas. Mas isso acontece não gerado dentro do trânsito. Às vezes a questão é gerada fora do trânsito e acaba eclodindo no trânsito, porque realmente o indivíduo que pega um congestionamento na marginal, em que ele não tem como recuar ou sair, ele fica extremamente irritado, desgastado. Maluco, não é para falar a palavra certa. Então ele quer, primeiro, a primeira oportunidade de despejar a agressividade dele, ele vai despejar. O Brasil ainda é o campeão mundial de acidentes de trânsito ou não? Olha, eu acho o seguinte, que nós, infelizmente, somos os piores entre os melhores e talvez os melhores entre os piores. Por quê? Na Suécia, cada 20 mil veículos, cada grupo de 20 mil veículos, por ano, produz um morto no trânsito. No Brasil, cada grupo de 400 veículos produz um morto no trânsito. Portanto, nós somos mais de 20 vezes mais violentos que a Suécia. Coisa de louco. E na Nigéria, cada 17 veículos produz um morto no trânsito. Então a violência é muito maior. Sim. Então eu acho que certamente alguns países africanos que têm uma tradição automobilística menor, talvez o nível cultural mais primitivo, tem uma violência maior, mas o Brasil todo por ano mata mais gente que os Estados Unidos, que tem dez vezes a frota que tem o Brasil. Eu volto a conversar com o engenheiro Scaringela daqui a pouquinho. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Engenheiro, o texto do novo código, aliás, outro dia eu vi no jornal Trabalho, na Folha de São Paulo também, e vi lá o código e descobri que o nome dele é Código de Trânsito Brasileiro, não é Código Nacional de Trânsito, né? Código de Trânsito Brasileiro. Esse código foi escrito em que padrão linguístico? Qualquer brasileiro pega, lê, entende ou como é que é a história? Como é que foi a preocupação em relação a isso? Não, é uma linguagem de legislador, é uma linguagem de advogado, é uma linguagem de um código de leis. Eu acredito que, para o grande público, ele precisaria ser traduzido para uma linguagem mais objetiva, mais leve, porque muitos artigos remetem a outros artigos, a outros itens, a outros capítulos, então é muito difícil de ler. Agora, a essência de informação que o código tem é relativamente simples, porque fundamentalmente o que ele faz? Ele disciplina a questão da habilitação e do controle de atitudes do motorista, do ciclista, do pedestre. E isso dá para traduzir em uma linguagem simples. Mas, de todo jeito, eu acho que ele não só quer disciplinar a questão do motorista, ou do agente do trânsito, que é o pedestre, o ciclista, o motociclista, etc., mas ele procura também buscar um caminho de... nós temos aqui no Brasil uma frota circulante com mais saúde de mecânica. Então, ele exige que as pessoas cuidem melhor do carro e que o poder público só vá permitir o licenciamento do veículo depois de ele ser analisado, avaliado ou inspecionado do ponto de vista de segurança e de emissões também, que eu acho isso importante. e acho que o código também trata, de uma forma adequada, de uma divisão melhor, mais harmônica entre os diversos níveis de poder. A municipalização do trânsito, acho que foi uma conquista importante. A obrigatoriedade do poder público gastar em trânsito o dinheiro que é de trânsito, para não haver desvio de dinheiro de multa para construir outras coisas, eu acho isso extremamente importante e acredito que o novo código teve uma inspiração de ser um código a favor da segurança ou dar mais importância à segurança no trânsito do que à fluidez. Eu acho isso extremamente importante. Como eu achei importante também o código não só ser uma lei que vai punir o motorista em frator, ele responsabiliza o pedestre, o motorista, o ciclista, o motociclista e principalmente o poder público. O grande desafio não é ou não foi tramitar durante cinco anos e ser aprovado e sancionado. O grande desafio vai ser implantar o novo código, porque ele não é implantável por geração espontânea. Automaticamente só mudou o valor da multa. Agora, a carteira provisória, o sistema de pontos, a câmara de compensação de multas, a tecnologia de controle de tráfego, etc. Ou se mobiliza a vontade política, recurso financeiro, recurso humano, organização, ação continuada, e entrosamente entre órgãos dos vários níveis de governo, ou a lei de trânsito vai ser uma lei que não vai pegar. O que é triste, né? Porque é aquela velha história. Tentamos, tentamos, tentamos. E quando existe a chance e a gente deixa a chance passar, depois, numa nova tentativa, fica sempre mais difícil. Sempre mais difícil e a gente acaba se acostumando até a essa barbárie, essa verdadeira barbárie que é o trânsito brasileiro. Eu quero agradecer ao senhor imensamente, né? Fico muito feliz com a sua presença aqui. Espero que os telespectadores tenham gostado do que o senhor disse e que aproveitem todas as orientações do engenheiro. Muito obrigado. Obrigado. De você eu gosto. Eu gosto de você. As palavras são as mesmas. Muda a ordem. Será que a frase de você eu gosto tem exatamente o mesmo sentido que a frase eu gosto de você? Se você espremer, 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 o sentido é o mesmo. Mas ninguém coloca as palavras numa certa ordem por acaso. Quando alguém diz de você eu gosto, querendo ou não, acaba ocorrendo o quê? Acaba ocorrendo ênfase para de você, para a expressão de você. Essa inversão na ordem gera mudança de foco, mudança de luz. Eu coloco todas as luzes em cima daquilo que está no começo, no caso de você. Note que de você eu gosto é um pouco diferente de eu gosto de você no que diz respeito àquilo que eu estou destacando. De você eu gosto, dela não. É por aí. Então em português é possível sim inverter a ordem das palavras numa frase. E essa inversão normalmente tem algum significado estilístico. Com essa inversão eu enfatizo mais isso, mais aquilo. Vamos prestar atenção numa letra do grupo Biquini Cavadão, Zé Ninguém, é o nome da música. Veja se você descobre uma inversãozinha que existe aí na letra e qual é o efeito decorrente dessa inversão. Quem foi que disse que a justiça tarda mais ou falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai me castigar. Os dias passam lentos, aos dias seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro. Eu não sou um risco. Você ouviu aí um trecho da canção Zé Ninguém, do grupo Biquini Cavadão. E a letra diz a certa altura, os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Note, aos meses. Aos que é a mais os, a que é preposição. Certo? Isso mostra que houve uma inversão na ordem, mas uma inversão com uma intenção muito clara. Qual é a inversão muito clara? Na ordem direta, o que seria feito aqui? Os aumentos seguem os meses. Ou seja, o que se quer dizer é que os meses vão correndo e do mesmo jeito que os meses vão correndo, os aumentos vão correndo. Os aumentos vão correndo. E um vai atrás do outro. O aumento vai atrás do mês, né? Essa coisa toda. Se a ordem fosse direta, os aumentos seguem os meses, não haveria rima entre a palavra lentos e a palavra aumentos. Note que quem escreveu a letra quis fazer rima. A rima entre lentos e aumentos. Para isso é necessário colocar aumentos no fim do verso. E para isso eu preciso colocar meses no começo. Para não inverter o sentido, o que é que eu faço? Eu coloco essa preposiçãozinha. Aos é a mais os. Aos meses seguem os aumentos. Note que na ordem direta não seria necessária a preposição. Eu diria, os aumentos seguem os meses, não é? Os aumentos seguem os meses. Se eu colocar os meses no começo sem a preposição, os meses seguem os aumentos. Quem segue passa a ser seguido. Quem é seguido passa a seguir. Muda completamente o sentido. Então é isso. A preposição é colocada. Aos é a mais os. A preposição a é colocada para que não se altere o sentido. De jeito nenhum. E o autor fez isso de propósito. Para ganhar a rima entre lentos e aumentos. Esse é um recurso estilístico perfeitamente possível. Não há nenhum problema em relação a isso. Muito pelo contrário. É a gramática, a estrutura frasal atendendo aquilo que efetivamente se quer dizer. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa.